As exportações e as importações brasileiras bateram recordes históricos em agosto. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pela primeira vez as exportações somaram mais de 26 bilhões de dólares e as importações cerca de 22 bilhões de dólares em agosto. Com isso, a balança comercial de agosto registrou superávit de mais de 3 bilhões de dólares. O crescimento foi de 54% em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse valor é o maior para agosto desde 2006.